TV Univates, para você, para o nosso Vale. Olá pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor, aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana muita arte, cultura, música e, é claro, gastronomia. E hoje, então, nós vamos fazer um programa diferente do que vocês estão acostumados a ver. Nós vamos receber uma convidada que veio de Portugal e vai nos explicar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a comida portuguesa, um pouquinho da cultura de lá. Vamos saber um pouco mais sobre este país que é irmão nosso aqui do Brasil. Eu vou convidar, então, a Margarida Lopes, esta item intercambista, que está aqui na Univates, estudando e veio, então, contribuir aqui no nosso Ateliê do Sabor. Margarida, seja bem-vinda ao ateliê. Olá! Tudo bom? Tudo! Tudo bem. É um prazer muito grande ter a tua presença aqui no Ateliê do Sabor. E a gente, então, vai fazer o que hoje? Qual é a receita que tu trouxe para nós? Pensei, assim, numa coisa bem boa, né? E bem simplesinha também de fazer. Nós, em Portugal, é muito conhecido o pastelzinho de Belém. Pastel de Belém, sim. Ah, e então eu pensei nisso num formato maior, né? Que é a tarte de nata. Tarte de nata. Sim, uma coisa bem boa e bem simples de fazer. Ok. Tu és de onde lá em Portugal? Minha cidade é bem pequenina, perto de muitas outras, né? Chama-se Torres Novas, embora eu estude em Leiria, que é de onde eu venho de fazer o intercâmbio, né? Portugal, comparado com o Brasil, é um país bem pequenino, né? De dimensão. O Brasil faz quase quase... Torres Novas é uma cidade de quantos habitantes? É uma cidade... Em Portugal nós consideramos uma cidade média, mas tem pouco mais de 10 mil habitantes. Aqui comparado com... É menor que o Lajado. É, muito menor. Mas, com certeza, deve ser uma cidade do mesmo porte de Lajado, só que com um número de habitantes menores. Pois existem outras grandes cidades, né? Lisboa, capital, Porto, também uma grande cidade. No Algarve também, Faro também. E pronto, há muitas outras cidades assim, mas a minha é bastante acolhedora, vai lá. E a gastronomia portuguesa? É famosa pelo bacalhau, né? Maravilhosa. O bacalhau é uma herança portuguesa para o mundo todo, né? Sempre, constantemente, na mesa dos portugueses. Há imensas receitas, né? Bacalhau. Eu que estou cá já há 5 meses, nunca comi bacalhau. Isso é de bastante falta, porque nós em Portugal... Eu não vou dizer que é... É frequente. Não sei se todas as semanas eu como bacalhau, mas se não for todas as semanas, é quase todas as semanas. Uma semana cozida, outra semana frita, outra semana grelhada, outra semana assada. Todo... O bacalhau é realmente um prato que está sempre na nossa mesa. Aqui no Rio Grande do Sul, no domingo, a gente costuma comer o churrasco. O churrasco maravilhoso também. Então, lá em Portugal, seria o bacalhau? É, mais ou menos assim. Ok. Mas a receita de hoje, então, não é bacalhau, é um doce, né? A tarta de natas. Tarta de natas, que não leva nata. Que não leva nata. E eu já fiquei sabendo de que a nata é como o nosso creme de leite. Exato. Sim. Mas a nata também, ela só é consumida aqui no Rio Grande do Sul. Ah, é? Porque nata e creme de leite, eles têm uma diferença, que é o percentual de gordura. Em outros estados do Brasil, não se come nata. Não se encontra nata, né? É o mesmo creme de leite, só que com um teor de gordura um pouco maior. E aqui a gente costuma, principalmente, passar ela no pão, né? Comer até juntamente com algum doce de frutas, com a chimia que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. É tipo uma juleia, né? Já ouvi falar, mas nunca quis. Exato. A nata com a chimia da colônia. Então, é muito tradicional, principalmente na nossa região de alemães aqui. Mas vamos dar uma olhadinha, então, nos ingredientes da nossa tarte de natas. Tarte é como uma torta, então. A diferença é que a torta, pelo menos a nossa também, é tipo uma coisinha redonda, né? Um bolo. Não um bolo assim como a tarte. Tarte é assim, torta, tipo um cilindro, igual a... Certo, certo, ok. Bom, gente, para a nossa tarte de natas, então, nós vamos precisar de uma colherinha de chá de essência de baunilha, que a Margarida me disse que nem sempre a baunilha é usada, né? Ela é opcional. Exato. Opcional, ok. Então, uma colher de chá de essência de baunilha, um limão, onde a gente vai usar as raspas, um pouquinho de manteiga para a gente untar a nossa forma, cinco colheres de sopa de amido de milho, de maisena, cinco gemas, duzentas gramas de açúcar e um litro de leite. E aqui eu vou dar uma incrementada. Eu preparei aqui um pouquinho de chantilly e umas cerejas que a gente vai, então, usar por cima, depois, para fazer um enfeite na nossa tarte. Tá, uma adaptação. A massa folhada, tá? Então, eu tenho aqui um disco de massa folhada, mas também, aqui no Brasil, a gente costuma fazer o que a gente chama de massa podre, que é aquela massa que esfarela. Quando tu come, ela é quebradiça, ela esfarela. Muita doceria conventual também feita assim, nós já chamamos essa massa filó. Massa filó, ok. Poderia substituir também pela massa podre, então, daria para fazer tranquilamente, né? Ok, então. Nós vamos levar a gente os ingredientes ali para a cozinha e, na sequência, então, hoje eu e a Margarida vamos preparar para vocês essa tarte de natas, receita típica portuguesa, no atelê do sabor de hoje. Vamos deixar vocês com algumas imagens de Portugal e, na sequência, a gente continua. Estamos de volta com o nosso atelê do sabor de hoje, cozinhando Portugal, com a nossa convidada aqui, Margarida, e a gente vai começar, então, a mostrar como que se faz a nossa tarte de nata. Então, a primeira coisa, a gente precisa arrumar a massa na forma, né? Uma forma antiaderente, tá? Que não grude. Pode ser aquela forma de aro. Tarteira mesmo. Ou aquela... Como é que se chama? Tarteira. Tarteira. Que até tem o fundo removível. Removível, isso aí, tá. Tem umas que elas são onduladas também, né? Pode ser qualquer tipo de forma. Então, um pouquinho aqui de manteiga, a gente vai pôr, tá? E vamos espalhar, então, com um papel toalho, um guardanapo, bem nas laterais, para que não grude mesmo, para que fique fácil de desenformar depois. A gente vai pôr, então, a massa folhada aqui dentro, né? Com papel. Com papel. Com papel manteiga, né? Vamos dobrar aqui, para o pessoal conseguir ver bem direitinho em casa. Essa massa, né, Margarida, poderia ser até um pouco mais alta, né? Sim. Para caber mais recheio. Nós até, exato, temos uns bolinhos. Certo. E a gente vai... E muitas vezes até tem que cortar, porque é massa a mais. Cortamos à medida que queremos, normalmente, pelo menos até ao... À borda, né? Exato. Ok. Mas também não vai ser problema nenhum. Aqui vai dar para a gente fazer. Até porque ela também cresce um pouquinho, né? Ela cresce, né? Ok. Então, é isto, né? Exatamente. Então, tá. Vamos deixar isso aqui reservado aqui de lado. Nós temos que fazer um intervalinho. E no segundo bloco, então, a gente mostra como é que faz o recheio que vai dentro da tarte de natas. Nós voltamos em instantes com a nossa tarte de nata no Ateliê do Sabor de hoje, falando de Portugal. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje. Vamos começar, então, agora o preparo do recheio da nossa tarte de nata, né? Tarte de nata, que não vai nata, mas como nós já falamos, o creme de leite, né? Essa textura cremosa, já dá para se dizer que é uma nata. É, Deus tem... O conjunto desse ingrediente faz uma nata, né? Ok. Tá bom. Então, leite, né? Isso. Na panela. Eu não sei, Margarida, mas eu gosto de dissolver a maizena com um pouquinho de leite antes. Primeiro, né? Sim, senão pode ficar assim uns grãos, né? Isso. Então, eu vou pôr aqui um pouquinho de leite. Se tu quiser mexer para nós... Sim. Pode ser com este aí. Posso pôr o açúcar também, né? Também. Então, vamos colocar o açúcar. Aqui a gente tem um litro de leite e duzentas gramas de açúcar, né? A baunilha também já dá para pôr. Uhum. Então, essência de baunilha. Deixa que eu termino, vamos... Se fico ainda um pouquinho no fundo. Um pouquinho só. Aí, assim, não forma grumos, né? A maizena desmancha bem toda. Aí. Então, a gente leva isso para o fogo, né? Com uma panelinha. Uhum. E vai mexendo, exato. As gemas, a gente também dá uma batida nelas antes, né? Uhum. Esse é um doce, assim, tradicional de lá? É. Vocês fazem em casa, isso? Sim, frequentemente até. Eu, pelo menos, em minha casa tenho muitas vezes. Mas faz-se mais em altura de Páscoa, Natal, Ano Novo. Mas a gente, por acaso, tem... Porque nós gostamos muito, né? Isto depois depende do gosto de cada um e até de regiões. Porque pois há regiões que têm a sua pastelaria conventual típica de cada terra, né? Eu aprendi que esses doces à base de gemas, que são muito tradicionais de Portugal, eles surgiram nos conventos, né? Porque as freiras usavam muito as gemas, aliás, as claras, para engomar, né? Os hábitos delas, as roupas. E então sobrava muita gema. E elas acabavam inventando muitos doces. Mas ainda hoje, ainda hoje são elas que fazem grande parte, é nos conventos que se faz grande parte da nossa... da nossa... Ai! Da pastelaria doce? Doceira conventual. Lá, confeitaria, que é aqui no Brasil, lá é pastelaria. Sim, sim. Mas também há muito sítio que se chama confeitaria ainda. Confeitaria também. Já dá para pôr a gema? Ou vamos esperar aquecer? Eu deixava mais um pouquinho, sim. Um pouquinho mais, né? Não muito quente também, porque senão cozinha a gema. A gente poderia pôr a raspa do limão já, né? Não dá, sim. Prendi a raspa do praia. Eu gosto. Isto é um pouquinho de gosto, né? Há quem gosta, há quem não gosta. Depende. Eu gosto. É, o limão ele dá um perfume, né? É, é um gostinho bom. O limão esse é o mesmo que vocês têm em Portugal? Não. Eu acho que nem nunca vi limões de casca verde. Não, é? Isto para nós é o que nós chamamos lima. Lima. Uma casca verde é a lima. São mais pequeninas, eu acho. A lima tem aqui no Brasil também, mas é diferente do limão. Porque o nosso limão é grande, amarelo, casca grossa, não é tão assim. É, então o que vocês têm lá é o que a gente chama aqui de limão siciliano, que é aquele limão mais amareladinho, com a casca mais grossinha. Ele tem até uma pontinha, tipo um umbiguinho, assim. E a lima aqui no Brasil, ela não é tão cítrica quanto o limão, só ela é mais amarga. Sim. Ela tem um gosto mais amargo do que cítrico. Eu acho que está bom, senhor. Eu acho que está bom, né? Uhum. Ah, pode se calhar pôr as gemas. Vamos pôr o dedo aqui do chefe, pronto, está morno ainda. Dá para... Daria até para aquecer mais um pouquinho, mas a gente pode pôr já a gema. Margarida, isso aqui é quase como um creminho que a gente come aqui, acompanhado do sagu. O nosso tradicional sagu aqui. Creme que ele é... Creme de leite, é o creminho de baunilha. Só não vai as raspas de limão aqui no creme esse que acompanha o sagu. Mas ele é bastante semelhante. Então a gente precisa cozinhar aqui quanto tempo? Ah, isso não tem tempo. Depende, a gente espera que isso comece a ficar um bocadinho, assim. Uma textura mais grossa. Ok. Então eu acho que enquanto a gente vai esperar que fique nessa textura mais encorpada, a gente vai mostrar para o pessoal mais algumas imagens de Portugal. De Portugal. Eu já estou com água na boca. Ele está já bem cremoso, né? Acho que a consistência... Está bom. Está boa, né? Esta aí mesmo que a gente queria. O cheirinho está... Está agradável, também. Apetitoso. Apetitoso, bem, né? Delicioso. Então a gente pode já desligar o fogo aqui e colocar o recheio dentro da nossa massinha, né? Então vamos passar para cá. E a gente vai, então, despejar. Vamos usar esse aí, né? É melhor que dá mais jeito. Isto. Vamos despejar aqui o recheio. Olha só como a minha massa ficou baixinha, né, Margarida? Eu não vou por tudo. Eu vou deixar um pouquinho de lado e daí daqui a pouco a gente faz outra. Ou daria para comer até assim. É verdade. Um mingau, né? Uma colherinha e tal. Agora, então, o que é? Forno. Forno. É, vai ficar até tostar um pouquinho, vai ficar assim. Bem dourado por cima. Com as partes parecem que queimadinhas, pretas mesmo até algumas zonas, mas não vai saber a queimada. Forno pré-aquecido. Convém um pouquinho. 180 graus, 200 graus. Então, eu tenho ele já aqui a 200 graus. Você gosta de esfriar 20 minutos, tá bom? 20 minutos. Ok, então, ó. Forno, 20 minutos a 200 graus, até que fique bem douradinho por cima e ela vai ficar com a consistência firme, né? Exato, sim. Depois a gente deixa esfriar e podemos, então, servir a nossa tarte. Vamos fazer mais um intervalinho e no último bloco a gente vai tirar ela do forno e vamos conversar um pouquinho mais sobre Brasil, sobre Portugal e sobre coisas gostosas dos nossos países. Voltamos em instante. Estamos de volta, pessoal, com o nosso Ateliê do Sabor de hoje. A nossa tarte de nata ficou pronta, tá? Uma beleza. Olhem só como é que ela ficou. Como a Margarida disse, né? Por cima ela ia ficar como se fosse um pouco queimadinha, né? Mas não vai se ver queimada. O creme ficou firme e consistente, tá? Aqui a massinha folhada, olha só, tá crocante. Estalou desse só. Tá, isso aí. Tem estalando mesmo. A gente até tem que cuidar. Quando eu tirei ela da forma para colocar aqui, tem que cuidar porque senão ela quebra. Mas o papel manteiga saiu facinho, facinho, sem problema algum. Agora, então, eu vou servir para nós, né, Margarida? Vamos ver se está bom. Vamos ver se ela está boa. Eu acredito que sim. Eu também. Mas o que tens achado do Brasil, hein? Já está há quanto tempo? Cinco meses? Cinco meses já. Ai, eu estou a adorar. De fato, é uma experiência bastante enriquecedora para nós intercambistas, né? Eu soubesse que tinha feito há mais tempo e tinha vindo há muito mais tempo. Pena que já está quase a acabar. Eu estou há dez dias de me ir embora. Olha, mas eu adorei. Ah, mas você já vai embora logo agora, então. Uhum. E o teu intercâmbio, Elia, é de que área? Qual o curso que tu... Em Portugal eu faço gestão. Aqui eu frequentei cadeiras no curso de administração. De administração. Olha só, gente. Olha aí, ó. Já estou com água na boca. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Do que a tua receita tradicional de lá. Eu vou dar uma enfeitadinha nela. Sim. Eu vou pôr aqui um pouquinho de chantilly. Vamos pôr aqui nessa beiradinha aqui, ó. Só parece que tem um pouquinho de nata, né? Isso. Olha aí. Vamos pôr aqui no meio, então. Olha só que vai. E eu tenho ainda uma cerejinha. A cereja no topo do bolo, né? Aí, ó. Que maravilha. Este aqui é para você, então. Eu vou arrumar um para mim, porque eu não vou conseguir resistir também a esta tentação aqui deste doce. Eu estava a falar que em Portugal, eu acho que todos os dias eu como um pastelinho de nata, um pastelinho de balém. Mais um pequenininho, né? Exato, claro. Amanhã, vende-se em todas as pastelarias, né? Nós vamos tomar um café e acompanhamos sempre com um pastelinho de nata. Deixa eu pôr aqui em cima. Vamos arrumar aqui, olha, para o pessoal poder ficar saboreando de casa, tendo vontade de provar. Mas aqui no nosso Ateliê do Sabor, a gente tem um diferencial. O que é? O nosso telespectador pode saborear essa receita ainda hoje. Ah, é? Nós temos o parceiro aqui do Ateliê do Sabor, que é o restaurante Planeta Terra, aqui no Shopping Elajado. O Planeta Terra prepara todos os sábados, quando vai ao ar o nosso programa inédito, as receitas que a gente faz aqui. Então, você já sabe, dá uma chegadinha no Planeta Terra e você pode saborear esta deliciosa tarte de natas. Eu vou enfeitar a minha aqui também, né? Afinal, eu também sou filho de Deus. Portugal é um país bastante católico, bastante religioso, né? A religião que predomina é mesmo o catolicismo, não é? Mas há tantas outras. Não tanto como aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil há demasiadas religiões, né? Pelo menos do que eu vejo. Imensas igrejas evangélicas e assim, né? Mas... Prontinho, então. Que bonitinho. Vamos provar. Vamos provar, então. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Ateliê do Sabor. A gente vai fazer esse sacrifício agora aqui, né? Para tu relembrar um pouquinho também a tua terra. Daqui uns dias já está em casa novamente, né? Mas para ter um gostinho de Portugal aqui também. Muito obrigado a todos. Um bom fim de semana. Espero que vocês gostem da nossa receita. Se quiser provar, dá uma chegadinha no planeta Terra. Que está lá aguardando vocês. Obrigado e um bom apetite. Obrigada. Um bom apetite. Música TV Univates, para você, para o nosso Vale. Música Música